Olá, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Estamos começando hoje a novena, a Nossa Senhora do Desterro. Hoje é o primeiro dia, oração preparatória. Meu Deus e meu Senhor, eis-me aqui, humildemente prostado diante de Vossa Divina Majestade. Agradeço-vos a inspiração que me destes de vir confiante aos pés da Virgem do Desterro. Vossa Augusta Mãe, para pedir a graça de que necessito, ensinai-me, Senhor, a meditar nas virtudes que exornam a fronte da Rainha do Céu, e, sobretudo, a imitar, nas horas de tribulação e angústia, a sua confiança inabalável na Vossa Providência Divina, assim seja. Oração do primeiro dia pelos enfermos e agonizantes. Tendo, pois Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do oriente a Jerusalém. Perguntaram eles, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Os pastores visitam o menino Deus no presépio. Os magos vêm do oriente para adorá-lo. Somente eu não sei procurar o meu Jesus. Não o busco nas páginas do Santo Evangelho, nem me preocupo com a sua presença adorável no Santíssimo Sacramento do Altar. Senhora minha, virgem do desterro, ajudai-me a vencer a preguiça espiritual. Alcançai-me a graça de ser sempre sincero e ardoroso na prática da minha fé. Oração final Senhora minha, virgem do desterro, de joelhos diante do vosso altar, venho reconhecer a minha fraqueza e o meu nada. Para onde irei, senhora, sem o vosso olhar? Como caminharei, se não for levado pelas vossas mãos? Valei-me, senhora minha, não olheis para as misérias de minha alma, mas atendei a súplica de um pobre filho vosso. Alcançai-me a graça, de que tanto necessito. Agradeço-vos, senhora, todos os benefícios que já recebi de vossas mãos benditas e prometo empregar todos os esforços para corresponder às ternuras do vosso materno coração. Amém. Reza-se em seguida sete vezes a Ave Maria, lembrando os sete anos que a Sagrada Família permaneceu no exílio, terminando-se com as seguintes invocações. Meu Jesus, misericórdia, senhora minha, virgem do desterro, valei-me, glorioso Patriarca São José, intercedei por mim. Amém. 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 Amém.